A natação faz sucesso com os pequenos. Tem uns que parecem até um peixinho nadando. A habilidade é muito grande. Além de ser divertido, o esporte auxilia no crescimento dos baixinhos. Os pais procuram bastante a natação, devido a ser uma atividade física que melhora bastante a parte cognitiva, a parte cardiorrespiratória, o desenvolvimento psicomotor da criança e gera uma segurança maior no meio líquido. Busca uma atividade completa que gere não só benefícios motores, como também uma segurança na parte aquática. Nós atendemos públicos de todas as faixas etárias. Nós temos uma procura muito grande dos pais, que buscam o desenvolvimento dos seus filhos. E nós atendemos desde o primeiro mergulho até o nível de aperfeiçoamento para ter atletas de alto rendimento. Com touca, sunga e óculos de natação, Cícero treina todos os dias da semana, exceto no domingo, que tira para descansar. Ele já nada desde os cinco anos e diz que a prática ajudou muito na sua saúde. Eu era muito diferente como eu estou agora. Eu acho que me trouxe muito benefício como a saúde. Antes eu não tinha muito gás, não tinha muita energia como eu tenho agora. A resistência, agora eu tenho mais resistência. Por brincadeira ou prática esportiva, a natação é uma ótima atividade para tirar a garotada de dentro de casa. Além de fortalecer a musculatura e ajudar no crescimento, é uma prática que pode ser muito divertida para os pequenos. Muita disposição para nadar, treinar e competir. Angelina ama quando chega os dias da atividade. Eu comecei a nadar com quatro anos. E desde então eu sempre amei muito nadar, sempre amei muito piscina. E é muito forte, né? E é minha vida, né? Nadar, treinar, competir. Amo muito isso. O espaço atende menores desde os seis meses de vida até os 14 anos de idade. O Cícero está muito por dentro do assunto de saúde física e mental. Ele mandou um recado importante para os baixinhos que são viciados em tecnologia. Você pode fazer natação em vez de estar no celular, no videogame. Você pode estar nadando, trazendo benefícios à sua saúde, se exercitando, nadando um esporte, competir pelo seu estado, sua seleção, que é o Brasil. E é isso. É melhor do que ficar preso nos eletrônicos, com certeza.